E vamos falar sobre os dados da vacinação aqui no Piauí, como é que está a cobertura de vacinação aqui por fase de aplicação. Coloca na tela para a gente ter uma noção de como é que está aqui a situação do Piauí. Bom, vacinados com a primeira dose, já está com quase 93%, imunizados com a segunda dose, ou seja, tomaram a primeira e a segunda dose ou a vacina de dose única, quase 82% do público que precisa ser vacinado. E vacinação, a dose de reforço, já 38,4% da população. A gente tem que avançar bastante ainda, está até combinando com a questão da dose de reforço. Bom, vamos lá. Coloca agora os locais de vacinação aqui em Teresina, porque é importante, porque a gente precisa tomar a dose de reforço. São quatro locais aqui em Teresina que funcionam de segunda a sexta, das 9 da manhã e 5 da tarde. Então, fiquem ligados aí a essa informação que a gente precisa sempre retomar e repetir. Terminal Buenos Aires, que fica na zona norte de Teresina. Terminal Livramento na zona sudeste. Terminal Parque Piauí na zona sul. E Terminal Zobotânico na zona leste. Então, nas quatro zonas da cidade, tem terminal aí com postos de vacinação. Eu sei que esse momento com a greve dos ônibus está mais complicado, mas essa é uma prioridade. Dá um jeitinho, vai lá, não deixa de se vacinar, tá bom? E no nosso quadro de saúde, a gente vai falar também hoje sobre a importância das doses de reforço da vacina contra a Covid-19. Nós estamos num momento de conquistas, né? De queda nos números da doença em todo o Piauí. Mas não podemos deixar de seguir as recomendações dos especialistas. Então, para ter mais informações sobre esse assunto e também sobre as estratégias daqui da nossa capital, para a gente seguir com baixos índices de infecção, nós vamos falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que vai trazer essas informações para a gente. Bom, Gorete, eu queria que primeiro você passasse para a gente a importância de tomar a dose de reforço. A gente já está na segunda dose de reforço, né? Tem público que já deve tomar não só a primeira dose, a segunda dose, daqui a pouco tem a terceira dose. E acho que isso vai acontecer ao longo da nossa vida agora, né? E é o que eu imagino, mas não sei o que vai dizer os especialistas. E em relação a esses pontos, eu acho que é importante. Eu sei que você está com uma pessoa aí que tem muita informação para a gente. Bom dia. Sem dúvida, viu? Bom dia, Neera, você e a todos. Exatamente, a gente vai tentar trazer esses esclarecimentos, até porque existe uma preocupação no estado do Piauí com o atraso da dose de reforço. Muita gente que já deveria ter tomado e ainda não procurou os postos de vacinação. Isso em todo o estado do Piauí. Para você ter uma ideia, mais de 60% dos municípios piauienses estão com esse índice baixo, né? Muita gente que já deveria ter tomado e ainda não tomou a dose de reforço. Aqui em Teresina a gente tem indicadores melhores, felizmente. E aí a gente vai trazer essas informações com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, doutor Gilberto Albuquerque. Aqui em Teresina começou na semana passada a aplicação da quarta dose, da segunda dose de reforço para quem tem a partir de 80 anos de idade. Agora a gente já chega também com a informação de que esse público vai baixar para a partir de 60 anos, segundo a recomendação do governo, né? Segundo a recomendação da CESAP aqui no estado do Piauí e o governo federal também já trazendo essa recomendação. Mas a gente começa então, doutor Gilberto, trazendo para essas pessoas que já deveriam ter tomado a dose de reforço, pelo menos a terceira, e ainda não procuraram. Por que é tão importante isso? Para garantir que esses indicadores, que essas taxas em relação à Covid-19 se mantenham baixas, né? Bom dia. Bom dia, bom dia Neyara, bom dia aos telespectadores. É porque essa doença Covid, a gente vacina e a imunidade vai caindo aos poucos. Na medida em que a gente passa mais tempo do que o que deve, você fica suscetível. Por isso que existe a dose de reforço. Ela reforça a imunidade, para evitar que você pegue a Covid, nesses casos, e tenha complicações. Então nós pedimos à população, assim como a primeira e segunda dose foram excepcionais, vamos fazer a dose de reforço, para que a gente tenha uma população mais segura, né? Evite essas complicações da Covid. Essa quarta dose, as pessoas que foram imunizadas no início, há um ano atrás, exatamente as maiores de 80 anos, a imunidade delas cai mais rápido. Por isso que elas estão sendo vacinadas novamente, já na quarta dose, para que elas possam manter o nível de imunidade capaz de defendê-la das complicações do Covid. E nós teremos aí sábado também o drive, viu Neyara? Não vai lembrar aí, né? Aqui em Teresina já disponível. Doutor Gilberto, já uma previsão, para baixar essa faixa etária aqui na capital, reduzir de 80 para 60 anos? É, o COE estadual sinalizou nesse sentido, o Ministério da Saúde sinalizou. No entanto, o número de doses, por enquanto, é só acima de 80 anos. Isso deverá acontecer, baixar de 80, mas por enquanto, nós não temos previsões. Nós já temos previsões da vacina da influência também, que é importante, é importantíssimo, porque ela também causa pneumonia, problemas pulmonares e pode levar à morte. Na verdade, toda vacina é importante, né? Muito, muito. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, notícia da manhã. E aí, lembrando, viu Neyara, que por enquanto também ainda há três unidades básicas de saúde, por enquanto, que eu estou de verdade dizendo que com a redução dos casos pode ser que isso modifique, mas por enquanto ainda há três unidades básicas de saúde, com atendimento exclusivo para a Covid-19, né? Que é do Real Copagre, na Zona Norte, Curupi, na Zona Sudeste e Parque Piauí, na Zona Sul. Além do Hospital do Monte Castelo, que também continua sendo referência para o atendimento. Neyara? Ok, então. Obrigada, Gorette. Ele ainda falou também sobre drive no sábado, né? Só pergunta para ele o horário e onde que vai ter drive, só para a gente não deixar o telespectador sem essa informação. Rapidinho. Tá bom. A Neyara pedindo só para o senhor confirmar, né? No final de semana... Os mesmos drives e nos mesmos horários, de 9h às 17h, né, Neyara? Pronto. Então. Confirmado, então. Tá bom, então. Então é de segunda a sábado, gente. De 9h às 5h da tarde, nesses quatro pontos que a gente falou, tá bom?